Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, muito boa noite Firmeza total, quinta-feira Cerramos os nossos trabalhos de hoje, vamos para casa Com a graça de Deus Mais um vídeozão do tiozão do XJ, vamos embora Vambora Obrigado Deus, obrigado a todos vocês por se acompanhar, por assistir os nossos vídeos Fazer os seus comentários, obrigado Bora Falamos diretamente aqui de Indaiatuba Filmamos a nossa rotina Agora, por exemplo, é indo para casa Trânsito mais ou menos pesado, né Eeeeh, c'est l'angitante Opa, opa Opa Fechou o farol, acabou, filho, acabou Acabou, 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 acabou Acabou, acabou Desculpa a tosse Mas fechou o farol, acabou geral É isso aí Olha, cada dia mais branquinho Vai, bem, me vê Qual que nós fizemos? Não lembro, acho que não Acho que não Aqui estamos em frente do parque ecológico Para quem não é de Indaiatuba, né Isso aqui é uma parte bem legal da cidade É uma parte que proporciona um lazer Aí para o pessoal tem uma concha acústica Tem banquinhos Tem aparelhos de ginásticas É, é, ginásticas não Aparelhos de ginástica É, é, tem uma pista Com marcações de tempo De distância Então é muito legal Muito legal mesmo Eu, para quem não sabe Vim de São Paulo Moro aqui desde 2015 Desde 2015, mano É isso aí Moro aqui desde Opa, opa Opa, opa Trânsito esquisito Será como é que é, né, mano Pode até ter um comandinho Sabe como é que funciona, né É, os caras vão por ali Para na frente É isso mesmo? É isso mesmo, titio É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Complicado, hein, titio Obrigado, 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 obrigado Ou seja Não, nós estamos aqui É isso aí, caminho de casa Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Trânsito Ai que eu pario Ai que eu pario O cara vai reto, mano, vai reto Vai reto E nós vamos entrar Ai que eu pario Ai que eu pario Eeeh Eeeh Estão aqui Estão aqui É isso aí Jardim feito Opa Outra coisa não É É isso aí Chegamos Valeu Valeu Até o próximo vídeo Tchau